Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos bombeiros, além de explorar viaturas e equipamentos utilizados em operações de salvamento. Entre as atividades, oficinas de combate a incêndio e instruções básicas sobre os primeiros socorros. As crianças vestiram roupas de combate a incêndio, puderam manusear equipamentos utilizados no dia a dia pelos profissionais. E nós aqui do quartel estamos proporcionando para as crianças um dia diferente, um dia mais alegre, um dia que o quartel está de braços abertos para receber todas as crianças. A gente está demonstrando as viaturas, como funciona a viatura, como é o dia a dia do bombeiro, na ambulância, no caminhão. Algumas das atividades aqui, a gente tem a falsa baiana, que é um estilo de slick line. Alguns desenhos que a gente está fazendo, eles estão fazendo a pintura dos desenhos, caminhão, ambulância do bombeiro. A gente está fazendo um balão decorado também, com a carinha do bombeiro, da criança. É um momento de descontração, as crianças adoram, elas adoram ouvir a sirene do bombeiro. Então a gente está proporcionando esse momento de descontração dessas brincadeiras lúdicas. Brinquedos infláveis diversos também fizeram a alegria da criançada. Pipoca, algodão doce, teve equipamento de realidade virtual. A Janine Mioto e o filho Gabriel marcaram presença no evento do Dia das Crianças e desfrutaram de todos os espaços. Para eles sim, né? E para a gente também, porque a gente está conhecendo tudo aqui, né? A gente vai conhecer ali as coisas também, e participei também de algumas ali também, né? Porque a gente vira criança também, perto deles, né? Gabriel, conta para mim. E você? Muitas atividades aqui? Sim, gostei de muitas atividades. Teve entrar lá nos carros, teve bastante coisa para fazer. Atividades educativas, você me falava? Sim, dá para aprender muitas coisas sobre os bombeiros, como usar a mangueira, algumas coisas. Aquele negócio lá, a tirolesa. Fazer o balanço, né? E no Proerd, você foi lá também? Sim, eu fui lá. Tem bastante coisa lá, os bonecos, o leão. Tirei foto? Tirei foto, tenho colete também. Gostou de tudo? Sim, muito bom essa coisa nos bombeiros. Se tivesse amanhã de novo, você voltava? Provavelmente sim. Ele veio todo dia, né? Porque é bom, né? Estamos adorando. Parabéns para os bombeiros daqui de São Lourenço. A equipe do Proerd também foi convidada. Os dois policiais que trabalham especificamente com o programa em São Lourenço do Oeste e nas cidades do interior de Santa Catarina, que fazem parte do comando de São Lourenço, apresentaram os materiais utilizados em sala de aula. É aplicado dez lições, né? Entre elas, a gente tenta em sala de aula fornecer às crianças algumas ferramentas para resistirem a drogas, violência, como controlar pressão, momentos de tensão, como se comunicar de forma mais confiante. E a gente acredita que após esse trabalho, elas estarão em condições de dizer não realmente a drogas e a violência. No estado de Santa Catarina, o Proerd existe desde 1998. Atualmente já formou mais de 1 milhão e 700 mil crianças só aqui no estado. Estamos presentes fazendo o nosso trabalho e cooperando para que a sociedade seja cada vez melhor. A iniciativa Quartel de Portas Abertas, promovida por todos os quartéis de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras, foi com a finalidade de fortalecer os laços entre a corporação e a comunidade, criando um ambiente de interação e aprendizado, além de aproximar crianças e jovens da rotina dos bombeiros.